Admita, por essa você não esperava. Lomônaco, zagueiro do Bregantino, é um dos investigados na Operação Penalidade Máxima, acusado de ter recebido uma proposta de 70 mil para forçar um cartão amarelo na partida contra o América no Brasileirão do ano passado. Ele de fato foi amarelado no jogo, mas supostamente não sabia que isso se tratava de um crime. Nesse print divulgado na reportagem do Globo, o jogador teria trocado mensagens com o apostador. Abre aspas para os áudios do apostador. Irmão, não sei se você entendeu, a gente paga para você 70 mil reais para tomar cartão amarelo no primeiro tempo. Isso, irmão, isso, a gente faz com vários jogadores da Série A, entendeu? A gente faz com vários jogadores da Série A, entendeu? A gente paga para eles, para vocês tomarem cartão amarelo, só isso. O jogador teria perguntado se a atitude era lícita. Ah tá, entendi, irmão, mas é tudo legal, não acontece nada, né? Não, irmão, mas você tem que fazer o certo, você precisa levar o cartão amarelo, entendeu? Não pode ter erro, tem que ser seguro.